Quer saber se é possível fazer um cartão de crédito para quem tem menos de 18 anos? Então fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te contar sobre isso. Mas antes, eu vou convidar você para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui. O cartão de crédito acaba facilitando o nosso dia a dia e por isso ele acaba sendo o meio de pagamento mais utilizado no mundo. Mas para conseguir ter um cartão de crédito é preciso seguir algumas orientações. No Brasil, por exemplo, a legislação não permite que menores de 18 anos tenham acesso ao cartão de crédito porque o Banco Central acredita que o acesso ao crédito acaba exigindo responsabilidades que um adolescente ainda não tem. Mas é possível que uma pessoa entre 16 e 18 anos tenha acesso ao cartão de crédito, desde que ela seja adicionada como adicional de um titular maior de idade. E isso é permitido porque toda responsabilidade com pagamento de fatura ou qualquer outra cobrança é feita e recai sobre o titular que tem maior de 18 anos. Uma outra possibilidade é solicitar um cartão universitário. E nesse caso existe a necessidade de um representante legal maior de 18 anos. Uma outra situação é um adolescente que tenha a emancipação financeira. Mas é importante lembrar que nessa última situação o processo é bem burocrático e exige a esfera jurídica. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho quais são as opções para solicitar um cartão para menor de 18 anos, no caso da escolha de abrir uma conta universitária, por exemplo, é necessária a presença de um responsável maior de 18 anos com a documentação de identificação em mãos. Fornecer um cartão de crédito para o menor de 18 anos exige um acompanhamento de um responsável, mas é uma ótima opção para começar a educar financeiramente como utilizar o cartão de crédito de maneira consciente. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, deixa nos comentários. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá!